Galera, antes de começar o vídeo, eu tenho um desafio pra vocês. Vamos ver quem consegue deixar um like com o cotovelo aqui no vídeo, antes de eu estourar esses 10 mini balões. Se vocês conseguirem, comenta, eu consegui. Se vocês não conseguirem, comenta, eu não consegui. Não tá valendo ainda. Lembrando, like com o cotovelo aqui do braço, ok? Quando eu disser já, bora ver quem vai conseguir. 3, 2, 1 e... Ah, peraí, eu vou falar parou e não vale mais, ok? Vamos lá, 3, 2, 1 e valendo! Vai, 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 vai! Parou! Aí, se você conseguiu, comenta, eu consegui. Se você não conseguiu, comenta, eu não consegui. Agora vamos para o vídeo. Galera, velhos tempos aqui de volta. E hoje estou aqui para mais um vídeo com brinquedos surpresas. E hoje, galera, temos 12 ovos surpresas de nusavana, em que pode vir dinossauro e animais selvagens dentro desses ovos aqui. Então, se vocês estão curiosos para ver o que tem dentro, deixa logo o seu like, que é muito importante, galera. E eu quero saber os mais atentos Vamos ver se o pessoal tá assistindo, tá prestando atenção Eu quero saber qual é o bicho que o velhote tira no quinto ovo aqui aberto Vamos ver se vocês vão prestar atenção e descobrir Comenta aí nos comentários Vamos ver quem vai acertar, ok? Quem quiser se inscrever no meu canal de jogos Primeiro link da descrição, canal Joga Velhote Segundo link da descrição, canal Velhote Vlogs, ok? Então vamos lá Primeiro ovo, vamos ver que se vai vir ou um dinossauro Ou um animal selvagem Vamos ver Quem será que vai vir dentro desse ovo surpresa? Vamos lá E... Olha galera, tiramos aqui O que é isso? É uma onça ou um leopardo? Ah, pera, a gente pode saber, né? Tem aqui Será que é esse? Acho que é esse, né? Guepardo É um guepardo, galera Eu nunca sei qual a diferença de um leopardo para um guepardo Qual que é a diferença, sabe? Ele é mais rápido, né? É Acho que ele é mais rápido Então, tiramos primeiro um animal selvagem Vamos ver no segundo ovo surpresa O que será que tem dentro dele? Será que é um dinossauro agora? Foi um animal selvagem, agora pode ser Um dinossauro Quem será que está aqui dentro? Quem será? Quem será? Quem será? Olha, tiramos um dinossauro Que dinossauro é isso? Olha que dinossauro diferente, galera Esse dinossauro aqui é bem diferente Já tiramos aqui Vamos ver qual que é ele aqui Vem as balinhas aqui Vamos ver Aqui, ó Porque tem uma parte que é o guia da coleção dos dinossauros E aqui é dos animais selvagens O dinossauro é isso Vamos tentar descobrir Qual que será aqui? Esse aqui? Esse aqui? Será? Parece, né? É um carnotauro É um carnotauro, galera Carnotauro, é Parece ser esse É o carnotauro Vamos colocar aqui Próximo Vamos abrir Mais um aqui Vamos ver Aqui, aqui, aqui Vamos descobrir Esse daqui O que será que vai vir? Animal selvagem Ou dinossauro Olha, galera Vem um elefante Então, animal selvagem Vamos fazer assim Vamos fazer o time dos animais selvagens Aqui E o time dos dinossauros Agora tem que vir um dinossauro É, tem que vir um dinossauro pra empatar Vamos lá Quarto ovo surpresa, galera Lembra, galera, do desafio, né? Só os atentos Eu não vou mais falar sobre ele Vamos lá Quarto ovo surpresa O que vai vir? Tantararam Ih, galera Ah, não Repetido Outro guepardo Dois guepardos aqui Olha isso O que a gente tirou repetido? Tem tantos pra tirar, né? E a gente ainda tira repetido, galera Então, até agora O time dos animais selvagens Estão com três E o time dos dinossauros Estão com um Vamos lá Quinto ovo surpresa Vamos lá Vamos ver o que que vem aqui Espero que não venha nenhum repetido No quinto ovo surpresa Vamos ver, galera O que que tem aqui E olha O que é isso? Isso é um dinossauro? Vamos ver Eu acho que é um dinossauro, né, galera? Vamos descobrir Que tipo de dinossauro é esse? Vamos lá Eu não tô achando aqui Achei É esse aqui Protocerátopo Protocerátopo? É um dinossauro que veio aqui Eu não sei o que É que nunca veio esse dinossauro Mas vamos lá Então estamos com Dois no time dos dinossauros E três no time dos animais selvagens Vamos lá Próximo Que é o sexto ovo surpresa Vamos lá Vamos ver o que que vai vir aqui dentro Ah, não Outro igual Outro carnotauro, galera Outro carnotauro Veio repetido Então tá Três a três, né? Três dinossauros e três animais selvagens Vamos para o próximo Temos aqui mais um Qual será esse? Não pode ser repetido, né? Não pode ser repetido de jeito nenhum Por favor Por favor, dinossauro Vamos lá Aqui Certo Vamos ver E olha Olha Veio um dinossauro aqui Super diferente Que dinossauro é esse? Vamos ver o nome dele É espinossauro Será que é o espinossauro? Vamos ver Esse irmão do velhote sabe mesmo de dinossauro Espinossauro Ele vem aqui, ó Espinossauro Acertou Acertou o espinossauro Vamos lá Ainda temos cinco ovos surpresos Já abrimos sete, né? Vamos lá Próximo Deixa eu guardar esses aqui Colocar mais pra cá, pra trás Quem será que vai estar aqui dentro desse daqui? Vamos lá Vamos puxar aqui Será que é um dinossauro? Um animal selvagem Tá quatro a três Quatro a três Vamos lá Três, dois, um e Animal selvagem Uma girafa, galera Tiramos uma girafa Eu olhei assim, galera A pontinha do A cor assim Tinha umas manchinhas Eu já pensei Outro Guepardo Ajuda ela aí a ficar em pé Então, galera Tá empate Quatro a quatro Pra cada um Quem será que vai ganhar? O time dos dinossauros Ou os times dos animais selvagens? Ainda não sabemos Ainda temos quatro ovos surpresas Vamos lá Próximo Vamos ver esse daqui Quem será que vai ser esse daqui? Quem será? Quem será? Quem será? Ah, não Olha isso, galera Três Três Guepardos já Que a gente tirou Esses guepardos estão vindo Demais, demais Mas, ó O guepardo ele é inteligente Que ele já foi pro Time dos animais selvagens Depende de que esteja repetido ou não O time dos animais selvagens Estão ganhando por um ponto Que tá Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro Por dinossauros Então, vamos lá Próximo Quem será que vai? Será que vai dinossauro Ou animal selvagem? Vamos lá Vamos lá E Quem será que vai estar aqui? Olha Isso aqui é o que? Um cervo? É um cervo isso aqui? Vamos ver o que que é Vamos procurar aqui na Dos animais selvagens Não é É o antílope É o antílope Eu nunca, galera Esse antílope eu nunca vi Na verdade Eu só ouvia falar Então, olha aí O time dos animais selvagens Estão ganhando De seis A quatro Agora temos dois Se vier dois dinossauros Aqui dentro O time dos dinossauros Podem empatar Se vier um Desse aqui Dos animais selvagens Os dinossauros Já perdem Então, vamos lá Vamos ver Se vai vir Ou dinossauro Ou animal selvagem Vamos lá Suspense Olha o que veio Mais uma girafa Mais uma girafa Galera Está vindo tanto repetido Poxa Tem tantos animais Para vir E vem repetido Então, o time dos dinossauros Já perdeu Então, só falta Apenas um Vamos ver Se vai vir O último aqui Animal selvagem Ou dinossauro O que será que vai vir Aqui dentro Desse ovo O último Será que pode vir Ou o tiranossauro rex Ou o leão Que são os principais Dos times Vamos ver Será que vai vir Um dos dois Será Tiranossauro rex O leão Tiranossauro rex O leão Tiranossauro rex O leão Tiranossauro rex O leão Olha isso Mais um Não Não é possível Veio um milhão De guepardos Um milhão De guepardos E podia ter vindo Outro Dinossauro Mas veio aqui Galera Todos esses Animais e dinossauros Dentro desses ovos Aqui Muito legal Gostei muito Só que poderia vir Menos repetido Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Dos nossos vídeos Quero saber Quem conseguiu Completar o desafio E quem descobriu Qual foi O que veio No quinto ovo surpresa Comenta aí Beleza Então é isso Um abraço E até o próximo vídeo Galera Um abraço E agora Eu vou provar Essas balinhas Será que são boas? Vamos lá Provar Um goio Tudo de frutti É bom Tchau 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 Tchau